Olá, nação rubro-negra! Bem-vindos de volta ao nosso canal de notícias do Flamengo. Se você ainda não está inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão. Hoje trazemos uma notícia que está agitando o mundo do futebol. O Palmeiras demonstrou interesse em contratar Bruno Henrique, nosso talentoso profissional. O Verdão está esperando a temporada de 2024 com reforços de peso e tem o desejo de contar com Bruno em suas fileiras. A solicitação para essa investida do Palmeiras se deu devido à situação da renovação do contrato de Bruno Henrique com o Flamengo, que está enterrado. O contrato atual do jogador com o Mengão vai até o final de 2023, mas as negociações não avançaram como esperávamos. Com essa oportunidade de mercado, o Palmeiras entrou em contato com os representantes do jogador e manifestou seu interesse na contratação. Até ao momento, no entanto, nenhuma proposta oficial foi feita, e as conversas estão no estágio inicial. Vale ressaltar que a contratação conta com a aprovação de Abel Ferreira, nosso treinador, e sua comissão técnica. Bruno Henrique se insere no perfil de jogadores de alto nível que o Palmeiras busca para fortalecer o elenco em 2024. Por outro lado, o Flamengo ainda mantém o desejo de renovar o contrato de Bruno Henrique por mais dois anos, mas as negociações não estão progredindo conforme o planejado até o momento. Isso significa que Bruno Henrique já está apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Desde que chegou ao Flamengo em 2019, Bruno Henrique conquistou 11 títulos defendendo nossos núcleos. Em 2022, realizou uma série operada no joelho e retornou aos gramados em meados de 2023, mostrando rapidamente seu brilho e se destacando como um dos melhores do tempo na temporada. Fiquem ligados aqui no canal para acompanhar de perto todos os desdobramentos dessa história e outras notícias sobre o Flamengo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O Flamengo é paixão, é emoção, é mengão. Até a próxima notícia, nação!